Venha comigo. Tem uma coisa que preciso te mostrar, mas prometa não sair correndo. Pode amarrar a corda na minha cintura. Prometa segurar firme. Espera, o que está acontecendo? Venha conhecer os outros. Jake, bem na hora. Senhorita Peregrine, prazer em conhecê-lo. Ele é invisível. É claro. Somos conhecidos popularmente como peculiares. É um gene recessivo transmitido pelas famílias. O ar é minha peculiaridade. Como nossas habilidades não se encaixam no mundo exterior, vivemos em lugares como este. Para ficarmos seguros, criamos uma fenda no tempo. Uma fenda preserva as últimas 24 horas. Reinceia a fenda e pode ficar aqui para sempre. Eu sabia que era um de nós quando nasceu. Está na hora de você aprender o que pode fazer. Eu sou um garoto comum. Não, não é. Você nasceu para nos proteger. Do quê? Chamamos de acólitos. Há séculos, eles nos caçam por nossos poderes. Garanto a você que estamos chegando. Você tem a chance de fazer algo que muda tudo. Me prometa uma coisa, Jake. Que você cuidará de todos. Eu prometo. Meu pai disse que tudo já foi descoberto. Nem tudo, Jake. Eu sou um garoto comum. Tchau! Tchau! Obrigado.